Bom, hoje são 17 dias de janeiro de 2023, conforme nós havíamos anunciado nas redes sociais, que hoje e amanhã nós estaríamos aqui nessa região da Baixada Maranhense, Arari e Vitória. Ali é o Marcos Krause, professor, e aqui eu estou com José Jardim, que é ex-secretário de meio ambiente aqui de Arari. Já fez parte do Comitê de Bacias, amigo de Darlan Pereira, conviveu com o saudoso Zé Filho, o saudoso poeta Samuel Barreto. E é a primeira pessoa aqui em Arari que nós estamos tendo contato para buscar informações sobre a questão do rio que deságua aqui, que encontra com o mar e da pororoca. José, bom dia, é um prazer te reencontrar, né? Nós já fizemos algumas aventuras aí nesse rio Meari. Bom dia, meu irmão. Bom dia, bom dia a todos que vão ter acesso às informações. É um prazer sempre receber amigos, amigos de Comitê, amigos de Darlan Pereira. Isso, Pedreira. E aqui eu queria também, além dos nomes citados, como José Filho, um grande irmão que se foi, que Deus levou, mas também o Ivo. Ah, o Ivo. É um grande parceiro que a gente começou essa grande amizade. Um abraço para todos, é um prazer colaborar. Certo. José, você estava falando de um lago aqui que tem como nome Lago da Morte e você contou um pouco da história desse lago. Queria que você contasse agora para nós, porque você nos falou em off. Agora eu queria que você falasse para ficar registrado, para ficar no blog do Joaquim Filho e no blog do professor Marcos Krause. Beleza. Bom, vamos tentar contribuir da melhor maneira possível, mais rápido. Mas o Lago da Morte, que era uma grande floresta, um passado bem distante, e depois se tornou em um manguezal. A partir da retirada dessas madeiras para abastecer os vapores que passavam outrora pelo rio Mearim e que chegavam até a cidade de Pedreira com mercadorias vindas de São Luís, esse grande lago, essa grande floresta de mangue foi se desfazendo e se tornou o lago. A partir de um tempo, dois pescadores, o Zé Cirilo e o João Grilo, travaram uma discussão e chegaram a uma briga. E essa briga, houve fato, a morte do João Grilo. O João Grilo, a partir da morte, o lago, ainda era um povoado, o Arari, ficou conhecido como Lago da Morte. Daí em diante, esse lago, ao desaparecimento de madeira, se tornou realmente um grande produtor de peixe, um dos maiores berçários da Baixada Maranhense, de qual recebe água, a de vinda do inverno, a partir do município de Santa Rita, que são águas de transição, que se acumulam aqui até o final do mês de março para meio de abril. E aí, assim, com a diminuição do inverno, essas águas retornam ao mar através do rio Mearim. Antes, passando pelo Garapé do Nema. O Garapé do Nema, ele tem esse nome, dado a um cortador de madeira para os vapores, chamado João Nema. Esse João Nema retirava as madeiras e trazia arrastado em carros de boi. Por esse arrastar, nesse caminho, foi gerando um córrego, que ficou conhecido como o nome João Nema, com a força do inverno e o declínio da área do lago, que é mais alta do que a água, a área do rio. A água foi correndo por esse córrego e se transformando hoje em um gel do Garapé do Nema. Agora, os pontos turísticos da cidade, a questão Mearim aqui nesse rio, você vai nos passar em off. Nós vamos desligar aqui a televisão agora e você vai ser o nosso... Eu não vou dizer guia, porque você tem a sua empresa aqui, os seus afazeres. Você vai só nos orientar que nós vamos, como dizia o meu saudoso amigo Padre Edilson, nós vamos descobrir sozinho. Muito obrigado pela sua atenção, meu irmão. Prazer.